E a 100% motor, aqui na AutoMEC 2019, encontramos aqui o Klaus, da Lausch, fabricante de equipamentos que auxilia os profissionais, são equipamentos de diagnósticos. E aí Klaus, como é que está? Como é que está a feira? Como é que está a empresa? Te agradeço, olá para todos. A feira está espetacular, desde o primeiro dia nós temos um movimento e vimos a crença dos mecânicos nesse evento. Então, de resultado, desde o começo, não podemos nos queixar, como dizem, estamos fora da curva de um problema que o Brasil enfrenta. Mas, espetacularmente, aqui os mecânicos buscam sempre as soluções que facilitem o dia a dia dele na oficina mecânica. A luta sempre é encontrar soluções que diminuam o tempo e dê ao cliente, nós que somos usuários de um carro, nos dê a chance de ter um melhor diagnóstico e sempre com o menor tempo possível do carro na oficina mecânica e com o menor custo possível, mais assertivo. Alinhadores de direção que eliminam colocar garras, que a gente chama de garras, mas são os itens que precisam ser instalados nas rodas, aonde pode machucar uma roda, pode deixar um super carro. Pessoas que são colecionadoras, eles se preocupam demais com qualquer risco, qualquer dano. Então, os produtos novos, eles dão mais velocidade e atendem também sempre as necessidades de nós, proprietários de carros, a essas situações. Nós temos os calibradores, que também são coisas novas que estão chegando no Brasil, porque carros importados, como o Porsche, mais a parte de Mercedes-Benz, Audi, já detêm muito dessas câmeras e radares. Então, esse é um mundo que lá fora já é tradicional, mas que no Brasil também vai perseguir. Fora isso, outras situações também que são colocadas a título de segurança no carro, como se faz muito no motor, se faz muito no cockpit, que é airbags, etc., ABS, mas a outra preocupação é o pneu. É um pneu explodir, por exemplo, porque a gente não calibrou ele e depende da gente, coloca em risco tudo aquilo que a engenharia automotiva tenta colocar para nos proteger. Então, estão sendo colocados dentro dos pneus sensores de pressão e temperatura. E isso nós olhamos como motorista no painel e somos avisados cada vez que é necessário trocar. Mas no mundo da reparação, trocar ou substituir esses itens depende de equipamentos que fazem uma programação para que o carro entenda o novo componente e que volte a estabelecer uma leitura a níveis precisos. E fora essas situações, nós também temos a coqueluche do momento, o Brasil está no momento para câmbio, né, ou da transmissão automática crescendo, a gente vê frequentes reportagens sobre isso e nós somos uma das empresas que trouxe, fomos inovadores em trazer a máquina que retira todo o fluido de transmissão automática e recoloca com segurança um item caro, né, que requer uma tecnicidade. Então, também oferecemos esse tipo de solução para segurança e os equipamentos diagnósticos, que cada vez mais tem mais coisas a serem feitas num carro. Então, a gente tenta trazer esse mundo de inovação e também capacitar as oficinas mecânicas a fazer o melhor e o serviço mais rápido, mais assertivo e assim por diante, né. É isso aí, esse é o Klaus Dalausch, profundo conhecedor do setor de equipamentos para diagnóstico. 100% motor aqui na AutoMEC 2019. Muito obrigado, Klaus. Obrigado a você, obrigado a todos.